Pessoal, veja só, uma coisa interessante que eu vou falar aqui para vocês, né, é sobre a freinagem, né, porque, por exemplo, tem gente que quando vai frear, fica com o pé ou muito tempo ali no pé d'água, ou segurando muito tempo o freio, né, principalmente se for em uma ladeira por muito tempo. Isso aí não é bom. Vou falar aqui por quê, porque veja só, a temperatura ideal das pastilhas, né, segundo aqui o mecânico, é de 70 graus Celsius. Diz que acima disso surge a fadiga, né, estão aqui nas pastilhas. Aí o que é que pode acontecer aí? É que com isso ele vai diminuir a capacidade de freinagem, né, Então, neste caso, quando a temperatura sobe acima dos 150 graus, todo o sistema de freio, ele fica comprometido. O fluido de freio, literalmente, ele ferre, né, causando um freio borrachoso. Já o freio traseiro, né, devido a menor ventilação natural, além de receber barco, calor, espelhinho pelo motor, se aquece, né, ainda mais. Nas mesmas condições, quando o freio dianteiro está a 70 graus Celsius, o traseiro chega aos 110 graus Celsius. Maus hábitos, como apoiar o pé no pedal traseiro e manter uma neve, é, do dianteiro acionado, também causa superaquecimento em condições extremas que usa, como descida de serra, né. Então, não use os freios constantemente para dar tempo dos freios, no caso, eles ventilarem e esfriarem. Então, é isso aqui que recomendo para vocês, né, principalmente em ladeiras, né, você não fazer esse uso muito contínuo porque os freios, né, eles precisam um pouquinho esfriar, né, e se você ficar segurando o freio muito tempo, esse aquecimento vai ser tão grande que vai prejudicar a freinagem de sua moto. Então, principalmente na ladeira, use muito o freio motor de sua moto. Então, quem gostou do vídeo, dê um like, passe seus comentários, se inscreva no canal e ative o sino aí para receber novas notificações.